Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui nós conhecemos as pesquisas e os avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O tema do nosso programa de hoje é acessibilidade no ensino superior. Nossas convidadas são Sandra Eli Martins, professora da Unesp em Marília, e Lúcia Pereira Leite, professora da Unesp aqui em Bauru. Juntas elas desenvolveram o projeto de acessibilidade no ensino superior, da análise das políticas públicas educacionais ao desenvolvimento de mídias instrumentais sobre deficiência e inclusão. Professoras, é um prazer recebê-las aqui no Diálogos. Boa tarde. O prazer é todo nosso. Nós é que agradecemos o convite. E já iniciando, nós não desenvolvemos, nós estamos iniciando esse trabalho com uma proposição bastante prolongada para um trabalho de pesquisa por quatro anos. Então, assim, temos aqui a intenção de divulgar quais são essas ações que estão ainda sendo delineadas e serão implementadas no âmbito da pesquisa. Então, professora, para começar, eu gostaria que vocês explicassem para a gente como que surgiu a ideia de fazer esse trabalho de acessibilidade em relação ao ensino superior. Bom, Lúcia e eu já trabalhamos há muito tempo em parcerias, discutindo as questões sobre a inclusão da pessoa com deficiência na educação básica e, recentemente, nos arriscamos em desenvolver pesquisas, levando esse tema para o ensino superior. Nós sabemos ainda que a educação de pessoas com deficiência ainda enfrenta inúmeras barreiras, ou seja, essas pessoas ainda estão vencendo vários desafios para concluir o ensino fundamental, mas também nós, como da universidade, temos que favorecer aí o acesso para que elas cheguem na universidade. Então, o projeto tem como objetivo analisar e discutir as políticas públicas que orientam o acesso e a permanência de pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida na universidade, como também avaliar o impacto dessas políticas aí na produção de instrumentos, de produtos midiáticos, né, que aí possam esclarecer a população sobre a possibilidade da presença e da permanência dessas pessoas no ensino superior. Eu também gostaria de agradecer o convite, acho que esse é um espaço de discussão importante para tratar de um segmento populacional que ainda é marginalizado e excluído, principalmente da universidade e, em especial, da universidade pública. Então, nós temos levantamentos do MEC que coloca que as pessoas com deficiência estão ingressando na universidade, porém, 60% das que ingressam estão nas universidades privadas e não na universidade pública. Então, isso começa a mostrar, a sinalizar para a gente que a universidade pública tem que mobilizar esforços para que as políticas públicas sejam implementadas, para que essas pessoas possam acessar o ensino superior. Eu acho que, em complementar também o que a Sandra está colocado, nós temos, da década de 90 para cá, um avanço de pesquisas sobre a inclusão da pessoa com deficiência no sistema educacional, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio. Eu diria que, de 10 anos para cá, uma preocupação maior para o ingresso dessas pessoas no meu universitário. Então, isso começou a fomentar, como nós já trabalhamos com a temática bastante tempo, começou a fomentar essas discussões, então, por que essas pessoas não ingressam no ensino superior? Que barreiras existem para que elas não possam avançar academicamente? Então, hoje, a expansão de matrículas no ensino comum de pessoas com deficiência já é uma realidade posta no cenário brasileiro, porém, ao ingresso na universidade, isso não ocorre. Na mesma proporção, né? Ocorre de modo muito inexpressivo, né? Então, assim... E a gente consegue, professoras, identificar o porquê disso? É uma barreira da falta de habilidades, de repente, dos professores, da universidade em si, enquanto uma instituição, ou falta até de interesse mesmo das pessoas com deficiência? Eu acho que é isso que o projeto vai justamente investigar, né? Como se trata de um projeto de pesquisa, e eu, assim, a gente faz questão de falar e agradecer o apoio da CAPES. Então, é um projeto que vai discutir inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior, mas dentro de um edital que fala da educação, né? Não da educação especial. A gente quer discutir esse tema da educação geral e problematizar isso, né? Trazer isso, então, para a discussão no nível do ensino superior. E acho que, Maíra, uma das grandes barreiras ainda, além das dificuldades de conclusão do ensino fundamental, né? Do nível de formação dessas pessoas, as barreiras que elas encontram também nessa outra modalidade de ensino, nós também temos aí um vilão que é a questão do acesso ao vestibular, que é um item, né? Um eixo de pesquisa no projeto, né? Então, nós sabemos que nós temos boa, já temos legislação suficiente que ampara essas pessoas em relação, assim, a ter os seus direitos garantidos na hora de uma adaptação de prova, né? No que diz respeito à forma de comunicação, ou no uso de um recurso, ou na presença de um profissional diferenciado que vai mediar essa prova em si, ao momento ali do exame, né? Mas a implementação disso é que parece ainda muito moroso. Então, muitas dessas pessoas, em especial, quando chegam, chegam pelo vestibular normal, né? E a gente sabe que nós temos legislações que já amparam essa mudança, essa alteração que garantiria a elas estarem no maior número nas nossas universidades. Porque é todo um processo de adaptação desse universo escolar, e aí o vestibular faz parte disso quando estamos falando de ensino superior, para receber esses alunos que são tidos como especiais, mas que são alunos assim como os outros, não é isso? O que a gente tem percebido também, entrando já no universo, então, é um projeto, né? Que tem o financiamento da Capes, mas que envolve sete universidades públicas, né? Então, tem a Unesp como proponente, então, considerando a magnitude dos nossos 33 mil alunos de graduação, né? Mais de 30 mil alunos de graduação, mais os de pós-graduação. Pós-graduação, considerando aí todos os campos da Unesp. E nós temos, então, como núcleos de apoio a Universidade Federal de Juiz de Fora, também com a sua magnitude, e a Universidade Federal de Santa Catarina, que são os nossos núcleos centrais de apoio. Mas tem outras universidades que colaboram conosco no projeto. Então, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, a USP de Ribeirão Preto, as outras... A Estadual do Maringá, a UEM, a UEL, a Estadual de Londrina, né? Então, enfim, nós temos aí mais ou menos 15 pesquisadores, colaboradores do projeto, e temos, em média, 12 programas de pós-graduação envolvidos. Então, como eixo central, assim, de grandes temas, nós estamos discutindo educação, né? Direitos humanos e acessibilidade comunicacional, acessibilidade de recursos, acessibilidade em todos os âmbitos, né? Porque quando se fala muito de acessibilidade das pessoas com deficiência, em qualquer modalidade, foca muito a questão do âmbito físico, a eliminação de barreiras físicas. A gente concorda com isso, realmente, é uma realidade, né? Se a pessoa usa uma cadeira e não consegue chegar ao... Não consegue acessar fisicamente um espaço, isso se torna impeditivo. Então, ter rampas, banheiros adaptados, corredores, isso é importante, mas não é só isso. Então, a gente... Nós temos observado, e até por pesquisas anteriores, que a gente já desenvolveu, que as pessoas se remetem muito à barreira física e esquecem outros tipos de acessibilidade, que seria a acessibilidade comunicacional, programática, metodológica, atitudinal... Atitudinal, que é o preconceito, né? Você julgar como a pessoa... Aquele local não é o local que ela deve ocupar, ou duvidar da capacidade dela. Ou, por exemplo, a pessoa com deficiência, ela deixa de ser pessoa, né? Por exemplo, eu te chamo de Maíra, daí eu tenho um estudante cadeirante que tem o nome, eu chamo o cadeirante, o cadeirante está aí, né? Isso a gente acaba vendo, quer dizer, a deficiência toma o local do nome da pessoa, ela começa a ser identificada pelos outros como um deficiente. E um pouco, professora, sobre esses outros lados, esses outros olhares que devemos ser quando falamos de deficiência, a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje o nosso assunto é acessibilidade. Para falar mais sobre esse tema, recebemos a professora Sandra e a professora Lúcia, ambas que trabalham na Unesp e são responsáveis pelo projeto Acessibilidade no Ensino Superior. Professora Lúcia, comentávamos no bloco anterior a questão da atitude das pessoas em relação às pessoas com deficiência. E como dentro da universidade isso tem se mostrado, se revelado nas pesquisas que vocês já iniciaram? Então, um dado interessante, Maíra, que eu acho que vale a pena a gente estar divulgando, que a academia, ela tem olhado muito para o segmento de alunos, né? E eu acho que um diferencial desse projeto, que nós estamos desenvolvendo via o BDUC, é olhar para o segmento de alunos, mas para o segmento de docentes e de funcionários técnico-administrativos dessas três universidades em especial. Nas outras também, mas nesses três polos. Então, porque a questão parece assim, só o aluno que tem deficiência? Não, nós temos hoje professores com deficiência, nós temos funcionários que têm deficiência. Então, olhar para isso também. Então, quando a gente vai investigar a acessibilidade atitudinal, a gente tem que olhar para o aluno com deficiência que frequenta o campus, mas para aquele que também trabalha no campus, um professor que trabalha no campus e tem alguma deficiência. Então, que barreiras ele tem que vencer para exercer a sua profissão? Então, acho que isso é importante também, é uma meta nossa para esses quatro anos de trabalho. Um dos outros lados de estudo é a questão da comunicação e a professora Sandra trabalha bastante com isso. Então, há muitos anos atuo na área da surdez, né? E uma coisa que tem nos incomodado muito na universidade são a presença de pessoas, usuárias de língua de sinais, né? Que fazem outra, que se comunicam de outra maneira. E, assim, as barreiras que elas encontram no sentido de permanecer, ou seja, de evoluir academicamente, né? Então, se elas não falam a mesma língua do professor ou dos colegas, elas têm que ter necessariamente um suporte, um profissional com competência para fazer essa mediação linguística, né? E aí, nós temos que, estamos investigando, né? Qual é o papel desse profissional, como regulamentar essa profissão na universidade quando dá a existência dessas pessoas em nossos cursos de graduação, pós-graduação ou quer seja, atuando nos diferentes setores, né? E o que a gente percebe também por esse estudo dentro da nossa universidade em si é a dificuldade que a gente tem como é autodeclaração, né? Na matrícula, a pessoa, ela se identifica como tendo ou não uma deficiência e, nesse sentido, a gente está tentando localizar essas pessoas para fazer uma intervenção mais direta, tentando, junto com elas, levantar essas barreiras mais visíveis, né? Para depois, eu acho que, em termos de contribuição do projeto, seria traçar ações mais afirmativas, no sentido de eliminar essas barreiras, né? Que impedem a plena participação das pessoas no contexto universitário. E, como é uma autodeclaração, como a senhora apontou, quais ações seriam importantes, assim, para promover essa proximidade junto com a pessoa com deficiência, na atuação de um corpo de pesquisadores, como é o caso do projeto de vocês, e de outros que venham a se interessar para incluir cada vez mais aquele aluno, aquele universitário que tem uma deficiência? Maíra, acho que antes da aproximação, nós temos uma outra problemática, que é o mapeamento dessas pessoas, né? A Sandra falou da autodeclaração. A autodeclaração, ela foi implementada, instituída na Unesp faz pouco tempo. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 25 alunos em todas as unidades da Unesp na graduação que se autodeclararam deficientes, pelo anuário da Unesp de 2012. E quatro alunos na pós-graduação. Então, se eu tenho um universo de 30 mil alunos, em termos percentuais, juntando graduação e pós-graduação, dá 0,06%. Quer dizer, nem 1%, nós estamos longe, né? Mas não seria uma universidade inclusiva. Então, só que será que esse número é real? A gente desconfia pelo trânsito que a gente tem nas unidades, né? Então, talvez é uma meta nossa ver como esse mapeamento está sendo realizado, né? Porque a gente acredita que esse número é muito superior, né? Outra coisa, nós estamos investigando, será que nesses três locais, na Federal Santa Catarina, na Federal de Juiz de Fora e na Unesp como um todo, qual é o número de profissionais com deficiência, de docentes com deficiência que nós temos também e temos esses funcionários técnicos administrativos. Então, até porque a gente, para efetivar alguma ação, nós precisamos conhecer a real demanda, né? Então, esse está sendo uma ação inicial nossa nesse projeto, está revendo essa forma de autodeclaração e de como essas pessoas têm se colocado, se são deficientes e o que elas precisam. Então, ou seja, que necessidades educacionais especiais decorrem da minha deficiência. Para aí, sim, pensar numa aproximação, na ação afirmativa diante dessas pessoas. E eu acho que é o que o projeto em si de pesquisa tem aí como meta, né? Produzir conhecimento que permita aos nossos gestores, né? Das universidades envolvidas, aí efetivar ações mais afirmativas no sentido de auxiliar, né? Com que essas pessoas executem bem a sua função no trabalho ou possam aí avançar academicamente e concluir os seus estudos, né? É um trabalho desafiador, porque realmente, né, Lúcia, a gente tem encontrado, assim, muitas dificuldades na identificação do dado. Quem são, como chegar até eles e depois chegando, né, que tipos de questionamentos, como que a gente vai aí traçar, né, esse panorama das barreiras mais imediatas nos diferentes âmbitos como foi colocado. E não só falando do aluno, mas falando daqueles que atuam na universidade. Mas se a gente quer o slogan de universidade acessível, nós temos que, no mínimo, pensar naqueles que também vão até a universidade fazer outras atividades que não estão ligados diretamente à formação no âmbito da graduação ou pós-graduação, mas que circulam nos nossos espaços culturais, né? E como é desafiador, professora, os desafios do projeto de vocês é o tema do nosso próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí! O Diálogos está de volta e o assunto de hoje é acessibilidade no ensino superior. Nossas entrevistadas são a professora da Unesp, Sandra Eli Martins e Lúcia Pereira Leite. Professoras, terminamos falando da questão dos desafios. E um desafio é a questão das estratégias midiáticas que vocês têm tentado implantar e já iniciaram as atividades em relação a essa questão da acessibilidade pelo lado comunicacional. E eu gostaria que vocês explicitassem para a gente quais são essas ações em prol da comunicação. Eu acho que, então, como resultado, como produto do projeto, o que a gente vai buscar e já tem constituído alguns trabalhos, algumas estratégias nesse sentido, produzir aí material para divulgar a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência no ensino superior em parceria, então, com o professor Carlo Napolitano. Departamento de Ciências Humanas. De Ciências Humanas. E o professor Danilo Rothenberg. E o professor William, que também trabalha com a WebTV, que aí é construir produtos que orientem a comunidade em geral para ter uma visão um pouco mais assertiva sobre as condições do potencial dessas pessoas dentro dos espaços universitários. Então, assim, já foram gerados alguns produtos que a gente gostaria de divulgar, né, Lúcia? Sim, a nossa ideia é fazer essas chamadas, esses programetes na rádio que já estão acontecendo. Na Rádio Unesp. Na Rádio Unesp. E também está realizando vídeos mais assertivos e mais críticos para distribuir nas TVs públicas, na TV Unesp e nas demais TVs públicas, para a gente estar divulgando esses materiais, porque o que a gente tem observado, mesmo que há sistematicamente, é todo um investimento do governo em falar da inclusão nos níveis mais inferiores de ensino. Na educação básica. Na educação básica. Mas a gente não há, ou, não posso afirmar, né, nós estamos pesquisando isso, mas há pouca propaganda sobre a inserção de pessoas com deficiência no ensino superior. Então, o nosso projeto prevê também gerar produtos. E eu acho que uma outra ação também que é importante e merece destaque, essa tem sido feita principalmente professores da Unesp, da USP de Ribeirão e da Universidade Federal de São Carlos, é localizar nos cursos de pedagogia e de licenciatura, né, assuntos, conteúdos programáticos nas disciplinas curriculares que vessem sobre educação inclusiva, né. Ou seja, como que esses profissionais, em especial os professores, estão sendo preparados pelas universidades para ensinar os seus alunos que vão ser professores e muito possivelmente de alunos com deficiência. Na educação básica, favorecendo aí o desenvolvimento dessas pessoas para que eles cheguem também... Porque é um ciclo, né, a cursão de educação é um ciclo. Então, é importante que todas as esferas estejam juntas nessa ação. Isso. Então, aí a universidade, enquanto formadora mesmo de futuros profissionais, como ela tem lidado com essa temática nas suas disciplinas? Então, é uma investigação também, uma grande investigação nossa, né. E eu acho que, por fim, acho que principalmente da minha fala, era que a gente, depois que mapear essas pessoas, a gente conseguir o contato com essas pessoas, é como essas pessoas avaliam as condições de acessibilidade das unidades universitárias onde elas estão inseridas. Ou seja, acessibilidade visto de quem precisa mesmo delas, né. Então, qual que é a ideia disso? Que essas pessoas saiam, né, dos entornos e possam realmente participar de toda, de todos os locais oferecidos pela universidade. Biblioteca, né, restaurante universitário, sala de aula, laboratório. Ela tem acesso a isso aos bancos, sessões de graduação. Enfim, como que ela avalia as condições de acessibilidade, né, em todos os âmbitos que a gente já mencionou. E a ideia é que a gente possa transformar as nossas ações que ficam mais no nível da tutela, da benevolência, do voluntariado, para ações mais efetivas, né, da contratação de profissionais, da compra de recursos e equipamentos que garantam a acessibilidade a um livro digitalizado, a um, por exemplo, a um portal acessível, né, que as pessoas não ficam dependendo de um colega da graduação ou de um colega de trabalho para ter o acesso à informação e conseguir realizar suas atividades com efetividade. Para garantir essa liberdade, como se ela estivesse na casa dela e é só uma extensão, tá, na universidade, assim como os outros alunos consideram esse fato. E exercendo o seu direito como cidadão, né, e que o que a gente percebe que a pessoa, ela pode ser identificada com maior ou menor gravidade, a condição dela, a deficiência, na medida em que os espaços não são acessíveis, né, então não é o fator biológico, né, a gente percebe que é muito mais as condições do meio que não são favoráveis, por isso a torna dependente. Então, mais ineficiente em determinados aspectos. E romper essas barreiras é o grande desafio e uma das metas de uma universidade, principalmente pública, que é o foco do trabalho. É uma das metas que está no PDI, né, no Plano de Desenvolvimento Institucional das Universidades Públicas. Então, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência. Então, e o que acho que o paradigma que a gente olha é o paradigma da inclusão, o paradigma de suporte. Então, como que a sociedade, no caso, a comunidade acadêmica, pode prover os suportes necessários para que essa pessoa não só ingresse, mas que ela permaneça na universidade? Que ela se forme e vá construir um futuro, assim como com todas as possibilidades, né, no mercado de trabalho e na educação continuada, de repente, assim como qualquer outro aluno. E que a universidade oferece a todos aqueles que nela adentram, ou seja, que estão nela, né. Então, a gente, o projeto, ele, acho que assim, ele é, o tema é desafiador, né, e eu acho que como pesquisa, a gente tem então o compromisso ético, né, de poder, por procedimentos metodológicos, de fato, dar uma maior confiabilidade nesse dado, né, de que a gente vai poder divulgar por meio de publicações, em diferentes instâncias, periódicos, livros, etc. Congressos, para que realmente os nossos gestores se apoderem desse conteúdo e que a gente possa contribuir para as modificações aí da universidade existente, mas tornando ela acessível. Professoras, eu queria agradecer enormemente a participação de vocês para trazer um tema tão urgente, tão emergencial e tão necessário para pensar numa universidade cada vez mais democrática, inclusiva e acessível para todos nós. Nós é que agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa. E estar divulgando as nossas ações, eu acho que isso é muito importante para a gente. E a TV Unesp está de portas abertas para receber os produtos de vocês e contribuir nessa divulgação que é tão necessária. Obrigada. Obrigada. O Diálogos de hoje termina aqui. Em nosso site você pode rever este e os demais programas. Deixe os seus comentários, curta e compartilhe. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri